Música É muito importante, essa obra é uma obra que foi um significado muito importante para a região norte do país do país É uma obra que já se vinha reivindicando há muitos anos O vitor dessa região do Maranhão, o vitor vivo aqui, já reivindicado há muitos anos Então a importância é expressiva, porque a carência dessa infraestrutura fazia com que nós não tínhamos precisado de uma produção represada no estado, nos outros estados Então hoje você tem capacidade de aumentar a produção e a infraestrutura que traz o mercado A ponta do mar lá, então aqui nós vamos conseguir fazer um trem de 80 vagões Nós vamos conseguir fazer 3 trens aqui por dia, em 24 horas São 240 vagões que a capacidade poderá fazer E nessa primeira fase vai descarregar então uma capacidade de 2.000 toneladas por hora Então lá no Amazenco ele falou, a gente pode receber ferrovia e rodovia ao mesmo tempo Você pode fazer o mesmo processo É um mercado consumidor basicamente da soja, 70% da soja que sai daqui vai para o destino da China, vai para a China E alguma coisa para a Europa E o milho que sai daqui também vai para o país do Rio de Janeiro E aí também vai para o Rápido Em 2018 a previsão é que está com duas fases e a capacidade para 10.000 toneladas carregando simultaneamente dois netos Os terminais do Atlético de São Luísa, nós temos a livre, claro, o ponto que está aqui a ponta da esfera do Terminal do Produto, que são os terminais do CR-Bolt, e o Terminal de São Leão Mar, esses quatro pontos vermelhos estão sob a nossa responsabilidade através de uma superdelegação. Temos hoje, juntamente com o Terminal da Olvina, e o Terminal da Ponta Madeira, formado em um dos maiores contextos portuários do Brasil, juntamente relacionado a essa nossa comunidade portuária. Deixa eu ir do Terminal de Pesca da Raposa, e o Terminal de Porto Grande, mas é o Terminal Pesqueiro, que está em processo de voltar a responsabilidade da EMAP, e sair de outras operações. Fá rapidamente, quando se fala da EMAP, em Porto AQUI, vocês pensam muito nos grandes navios, acho que é o tema da nossa conversa hoje, mas existe um trabalho muito importante, que são os terminais do CR-Bolt, que hoje faz a ligação entre a ilha de São Leão e o continente, uma região da Baixada Maranhense, que é muito curvada, importante, fornece a ele o resort de Futebol de Gênesis, então o ferribote é o meio do transporte, mas não somos responsáveis pelas embarcações, pelo serviço de embarcação, nossa responsabilidade é pelos cursos terminais, e as embarcações é sobre a agência de mobilidade urbana, que é o nome do meu estado, então é uma travessia de 90 minutos, próximo período, e hoje, ano passado, foram mais de 2 milhões, quase 2 milhões, estimado que quase 2 milhões de passagens de mundo, então é um serviço realmente importante e relevante para a sociedade. Existe algum destaque no Maranhão, até pela proximidade, porque o Maranhão também é um estado consolidado há mais tempo na produção de grãos, em relação aos demais estados aqui. Então a gente está vendo aqui que o Maranhão vai ser responsável por 35% das importações, o PUEI 20%, o PUCANTINS 20%, e o Nordeste do Mato Grosso aqui, que é a região do Vale do Araguaia, já representativo 25%. Como a gente tem falado para vocês, a gente conta muito com essa região também, em função de que aqui, como o Tédio comentou, nós temos aqui em torno de 2 milhões de hectares de passagens degradados. Legenda Adriana Zanotto